Sabemos que esse ano está recheado de filmes ótimos de terror. Tem Ali Covenant, tem Korra, os dois vão sair ao mesmo tempo no cinema dia 18 de maio. E tem também It, que vai sair só em setembro. Porém, tem outros filmes que não tem dado esse destaque todo e parecem ser ótimos e muito promissores. E é sobre eles que vamos falar. Apesar da maioria ainda não ter data de estreia, sabemos que com certeza ainda esse ano pintarão nas telas. Antes de começar a listagem, eu peço para que se inscrevam no canal, deem aquela curtidinha bacana que com certeza nos ajuda bastante. E principalmente, compartilha lá com o amiguinho, pois esse canal é feito exclusivamente de fãs para fãs de terror. Vamos lá? Em The Dark Song, uma mulher tormentada pelo passado, tenta invocar junto com o ocultista Solomon, o espírito de seu filho morto prematuramente. Para tentar o contato, é necessário fazer um ritual doloroso e árduo. Mas quando Solomon descobre que as intenções da mãe não é bem o que ela dizia ser, as portas do inferno estão abertas já. O filme está sendo muito elogiado lá fora, principalmente pela trilha sonora, onde aqueles famosos jump scares, sabe? Aquele susto de com os sons trondosos, do nada. Quase não acontecem aqui. Levando muito aqueles filmes de sobrenatural e vocação do mal, que o diretor James Wan tanto gosta de fazer, onde o som presente é o que basta. O filme estreia agora é dia 7 de abril, no Reino Unido, e uma semana depois nos Estados Unidos. Até agora nada no Brasil. Normal, né? O filme australiano chamado Killing Ground ainda está rodando festivais lá fora e está sendo chamado pela crítica especializada como O Novo Padrilha de Sádicos. No filme, um casal vai acampar numa floresta abandonada e isolada, a fim de tranquilidade e sossego. Bem sabemos como isso termina, né? Bem clichê. Porém, quando eles encontram uma barraca abandonada, uma criança perdida e um grupo de psicopatas, o terror está instalado. Aparentemente pelo trailer, vem aí muita violência e terror psicológico dos grandes. O filme também se encontra sem data para estrear até o momento. O terror nacional que promete elevar o gênero aqui no Brasil é o rastro. O Novo Filme conta a história de João, um médico que foi contratado para retirar os pacientes de um hospital no Rio de Janeiro que vai ser desativado. Mas num dia, uma paciente de 10 anos some misteriosamente. E quanto mais ele vai atrás da verdade, mais perigoso e insano fica. O filme foi gravado num hospital abandonado no Rio de Janeiro, que é muito famoso por ser assombrado. E a produção garante que sofreu muito com situações perturbadoras. Ele já vem sendo elogiado por vários sites especializados, inclusive lá fora. E a estreia dele acontece no dia 18 de maio. Então não vamos perder, né? Em ofensivo, um casal de idosos resolve se mudar para um local afastado e rural da França. O local, aparentemente, é bem tranquilo. Até descobrirem que um grupo de jovens delinquentes estão ali para tocar o terror geral. Cansados de serem maltratados, resolvem então agir. E pelo que parece, não é de uma forma nem um pouco amigável. Se você curte filmes com muita violência gráfica e gratuita, esse filme foi feito para você. O filme ainda está rodando em festivais lá fora, não tem data específica para estrear até o momento. O diretor da grande franquia, REC, volta com um filme de terror que promete elevar a alto patamar filmes do gênero. O filme se passa nos anos 90, quando Verônica decide brincar com os amigos com a tábua Ouija. Bom, sabemos bem como pode terminar histórias assim, né? O filme promete causar muito medo, dar muitos sustos e satisfazer os fãs do gênero. O filme tem previsão para estrear dia 25 de agosto lá fora. Aqui no Brasil, por enquanto, sem novidades. É isso aí, galera. Esses foram os cinco filmes que eu achei um tanto desconhecidos ainda pela grande maioria. Eu espero que vocês estejam bastante atentos, vão atrás deles, o que parece ser ótimos. Muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí